Vamos lá, bora lá, observações diárias do episódio 199 do X-Race Saiu hoje inclusive isso aqui, né? É, saiu a 3 horas, bora lá Um bom vídeo pra você, um abraço Qual que é o nome disso? É observação, então Eita Pô, como que não assusta, né? Como que não assusta, assim? Mano, isso aí deve ser mó sedão, velho Eita, passou no som vermelho Eu podia ter passado no vermelho, mas não quis É, repete aí São Domingos do Araguaia Eita Nossa, o pivete é doido, mano Nossa, só caiu que nem Caraca, claramente eu Claramente eu No bairro Novo Horizonte, Grajaú Com 10 anos, com a minha bikezinha Aro 16 O Botox Para mais a frente e pergunta se ele tá bem Ah, tá bem, tá bem Criança cai todo tempo Ah, criança cai todo dia Toda hora, pô Pelo amor de Deus Um patrocínio do Guaravidon, mano O cara ia bater de frente pro vídeo Tudo certo, pô Criança cai o tempo todo Se alguém souber a explicação desse vídeo Deixa nos comentários Tá, eu não entendi porque ele tá andando na direita Daqui do bagulho Eita, mano Tô ligado Calma, o que que é isso? Oxe, é celular Nossa Eu ia falar que é latinha Tá ligado? Eu achava que era latinha Se tivesse latinha Se fosse latinha Eu tenho um cara Que fizeram matéria dele no jornal Que ele joga um monte de latinha na rua E os carros vão passando Conforme os carros vão passando Depois ele só pega as latinhas já tudo amassadas Tá ligado? Eu achava que era isso Mas é celular, mano Como assim? Celular pra cá Algum carregamento, não? Tombou Caraca, velho Como assim? Tudo aquele celular antigo, tá ligado? De botão ainda Ah, celular antigo, pô Isso aí pra descarte Deve ter dado ruim ali Não é celular novo, né? Nossa, essa chuva é difícil demais Nossa, eita, car... Nossa Nossa Muito louca Essas vezes elas são de raio É uma das vezes entrega de boa Quando... Nossa Além de não parar Ele mostra o dedo do meio Pro motoca É, aí Vai, 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 ô caral Tirando, pô Ele vai atrás Nessa hora eu tava tentando ligar a moto Mas não tava ligando Quebrou minha seta, cê é louco? Oxi Vou atrás dele Tá tirando, caralho Oxi Quebrou minha seta Tirando Será que vai achar? Bolão Um, se vocês acham que ele vai achar O cara ainda Achou Vai, tchau Você passa no vermelho e ainda tenta fugir Você é, caralho Tava verde Tava verde Quebrada Tava verde Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Pô, cê é louco? Tô cego não, caralho Pô, quebrou o bagulho aqui Tem que dar atenção, tchau Nem bater e fugir não, tchau Sotaque de paulista, né É muito feio, né Não, bora Uma hora que eu sou daqui E tal Mas, mano, eu acho Eu acho muito Engraçado Qual foi quebrada? Ah, quebrou o bagulho aqui, tchau Quebrada, olha aí Isso mesmo, tchau Nem vai olhar agora Nem vai olhar agora Bateu no seu em alguma coisa? Ah, aí a minha seta aí, ó Aqui, ó E se eu não preso com tudo A batida ia ser bem mais forte Passar o vermelho Ainda não olhando, parça Eu quero isso aqui, ó Calma aí, ó Vou passar aqui, ó Oxi Cê é louco? Nem vai olhar agora Ah, beleza Se resolveram Viraram amigos Se resolveram Tá ótimo O Smotox tá fazendo Uma nova dieta E sai do mercado Com várias dúzias de ovos Vai quebrar tudo Esses ovos aí Caminhão vindo atrás Passar o ar Ah, não Ah, quebrou Nessa aí já quebrou Fala muito Tá ligado Tá ligado? Eu falo Oh, não quebrou? Virou, mas não quebrou Ai, caraca Caraca, maluco Ah, não, velho Quebrou 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 Caraca, maluco Não, mas podia ser muito pior Tem que lavar Tem que lavar esse baú Caraca Caraca, o vinho de codorna É gostoso, hein, mano Então, galera Tudo seria evitado Se tivesse dentro de uma sacola Mas, cara Eu não tava dentro de uma sacola Só porque Eu fui trocar Porque eu tinha pegado uma cartela Com os ovos Ah, não Olha aquilo, velho Sacanagem, velho Podre Tava podre ainda Que delícia É o Rio de Janeiro aí Nossa, caralho O semáforo estava com problemas Tentei parar o trânsito Para os pedestres Passar pela faixa Você é o quê? Você é o bom samaritano? Você é o agente de trânsito? Tem que ajudar, cara Sinal tá ruim Tem que ter aquela consciência, né? É isso Pô, sinal tá ruim Tá ali com problema Aí alguém acha que você tá assaltando Tem que ter pelo menos Aquela consciência Tem que ter que chegar e falar Pô, pedestre, né? Eu sou responsável pelo pedestre De acordo com o artigo 29 do CTB Os veículos de maior porte São responsáveis pela segurança dos menores Os motoristas Os motoristas Pelos não motorizados Lembre-se Gentileza já é gentileza Olha Os carros nem aí, mano O vídeo a seguir foi gravado Na BR-116 Trecho que liga os bairros Vila Cristina e Galópolis Em Caxias do Sul Tinha que ser em Caxias do Sul Um bairro chamado Galópolis, né? Eita, mano O cara tá louco, velho Você tá batendo em tudo, velho Eita, mano Tá tudo bem, amigo? Será que ele dormiu? Tá tudo bem, senhor? O senhor quer ajuda em alguma coisa? O senhor quer ajuda em alguma coisa? O senhor tá bem? Esperar o atendimento Esperar o atendimento Acho que ele falou, não foi não? Só ir embora O senhor dormiu? Não Eu vou sinalizar lá embaixo O motor coloca galhos no centro da pista Para que os demais veículos reduzam a velocidade Olha aí Tá tudo certo com ele ali? Olha o tamanho da pança desse maluco aqui, ó Tá tudo certo? Ele tá grávido ali Olha o tamanho da pança, mano Tá tudo certo? Só se perdeu, né? Ele encostou na lateral do muro aqui Perdeu o controle Ele tá bem A galera que chegou o primeiro no caminhão Ele falou que tá tudo bem com ele Aí eu perguntei se ele dormiu Ele falou que não Vai lá, tiozão Tá bem Vai com Deus Não temos como saber o que de fato aconteceu Mas algumas causas comuns seriam Fala nos freios Excesso de sono e distração Ou fato do motorista não ter conseguido fazer a curva fechada Eu acho que esse é o mais provável, né? Ele errou na curva Deu ruim Cadê a seta, amigão? O que que esse cozinho tá fazendo? Beleza, então se ele dá certo Não tem problema nenhum Ele vai pro lado ainda, ó Ó, ó Fala do gol caixa Fala do gol caixa Fala, amigão Forra Perdeu, não Perdeu, não Forra A tua seta aqui não funciona Arruma e troca, amigão Forra Nenhuma das duas setas funciona Dele Ele deu certo pros dois lados E não foi nenhuma Vai com essa moto Eita O motorista olhava para a direita E acabou não vendo uma toca ainda Que ainda não tinha seguido É, acontece bastante isso, né? E ainda não vê a D O que aconteceu aqui, cara? Ah, tá pra cair a placa E o cara foi avisar ele É, mano Valeu Saco Humilde, né? Valeu, Léo Mais um super presente Deus te abençoe, mano Valeu, viu, irmão? Ele arruma a placa e segue Já, já Essa placa cai de novo Não cai não Olá Não dá pra passar um super bonde, não, mano Passar uma fita isolante Ah, nossa Nossa, tá quebrada E aí? Nossa senhora Tá quebrada, quebrada mesmo No ferro Caraca, mano Nossa Caraca, que sorte E aí? Por que que sua placa de vídeo Veio quebrada? O que que tá acontecendo? Oxi, o maluco tá doido Nossa Era conversando que o maluco Meteu o louco de fazer, velho Oxi Oxi Cara, essa é crise, meu filho Só tá andando sem pneu mesmo É, o bagulho é louco, velho Tá andando, tá bom, né? Se tá andando, tá bom Que isso Toque o drift, mano Deixa eu mostrar pro Léo, cara Nossa, cara Eu nem vi Nossa, eu também não vi, não O motorista informou ao Exxon Que não viu Pois o sol Ofuscou a sua visão Cadê o sol? Ah, é O sol tava O sol tava tenso ali mesmo Tava tenso ali mesmo Ele assumiu o prejuízo E fez um pique para uma toca no local Caraca, velho Ah, que bom que ninguém se feriu, né? Esse é o mais principal. Quer ver que na hora de pôr o pezinho vai dar... Ó, ó. Ó. Parabéns, amigo. É sorte que não machucou também, né? Se cai com o pé meio errado. O pneu parece que tá meio murcho. Quando tem dois na moto, o pneu fica com o murchão. Eita, p***a. Nossa, p***a. Ainda bem que eu tava filmando, hein, mano. C***o, mano. Nossa. C***o, mano. C***o. Oxi. Mano, como que isso é possível, velho? Como que o carro foi parar aí? É? Já só vai pro X-Raising. X-Raising. Como que esse carro foi parar aí, amigão? Como é... Como é que ele foi parar aí, cara? A terra abriu. Mano, não faz sentido. A terra abriu. Mano, olha isso aqui, cara. O carro tá indo pra lá. Se o carro tá sentindo pra lá, o que que ele tá fazendo do lado de cá da pista, tá ligado? Era pra ele tá do lado de lá, mano. Ele ia andando do lado direito da pista, ele ia andando do lado esquerdo. O que que ele tá fazendo do lado esquerdo aqui, cara? Mano, como assim, velho? Ah, é pra ter derrapado. É, isso aí sim. É possível. Tava chovendo, deslizou. Beleza. Eita, roubo? Nossa, cara, vai bater essa moto aí, cara. O que que tá acontecendo? Nossa, chegando em casa, né? Até o presente momento, a moto Royal Enfield Meteor 350 não foi recuperada, por sorte, o motor que tinha feito seguro. Ah, o pessoal só mostrou o roubo mesmo. Caraca, velho. Oxi. Fala do Vectra. Fala do Vectra. O que que é isso, cara? Mano, isso são caixas. Ah, é tipo aqueles fogos de ferro velho. Nossa, mano. Cara, é isso. Fala. Ó. Valeu, valeu. Valeu. Fala dele, ó. Ó o Chaves aí, ó. Se o Chaves morasse no Rio de Janeiro. Caraca, esse bagulho aí, mano. Que que é o portão? Oxi, mano. O que que é? Mano, o que? Alguém pode me explicar o que que é isso aí, cara? O que que é isso? Mano, o que que é isso, velho? Tiraram tudo do caminhão e ficou só, tipo, mano. O caminhão terra plana, né? Que que brisa é essa, irmão? Mano, isso é que é teto solar, né, cara? E o gordão foguetes em cima ainda, né? E o gordão foguetes ainda tava em cima ali ainda pra... Má pilotar o bagulho. Caraca, velho. Esse vídeo teve coisa demais, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.